Em Lagoa da Prata, segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que os dois homens faziam uso de bebida alcoólica quando após um desentendimento, um dos homens desferiu um golpe de faca contra o outro. A vítima de 44 anos morreu no local, ainda segundo a PM, os militares realizaram rastreamento e localizaram o suspeito de 38 anos. Ele foi preso, conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, junto ao objeto utilizado no crime. E foi lançada hoje em Araxá a Operação Natalina da Polícia Militar. A segurança vai ser reforçada, principalmente nos locais com maior concentração de comércio. César Campos traz as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, César. E Ana, boa tarde para você. Informações. Em Divinópolis, a cerimônia de lançamento da Operação Natalina foi na Praça do Santuário e contou com a presença do Alto Comando da Polícia e os presidentes da Câmara de Dirigentes Logistas de Divinópolis e da ACASP, Associação Comunitária de Segurança Pública. Agora eu vou chamar a Aline Fonseca para a gente falar sobre o Natal Luz de Pará de Minas, na cidade. Várias datas até dezembro serão comemorativas e ela traz as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Aline. Oi, Aninha. Boa tarde para você e a todos. Toda semana estaremos divulgando para você de Pará de Minas e toda a região, porque sim, Pará de Minas acaba sendo uma atração por causa da decoração maravilhosa que tradicionalmente faz todos os anos, acaba atraindo os visitantes da região. Você quer saber a agenda? Então é só acompanhar aqui o MG1 que toda semana a gente estará divulgando aí para você. Ana Tereza, daqui a pouco... Opa, daqui a pouco não, daqui a pouco é o jogo, né? Eu encerro a minha participação com vocês aqui no MG1. Excelente tarde. Daqui a pouco sim, né, Ana Tereza? É jogo, aí já é outra história. Inclusive, no próximo bloco a gente fala da expectativa, vamos trazer apostas para o placar de hoje entre Brasil e Suíça. Obrigada, Aline. Eu volto já, já. Suíça na tela da TV Integração e a gente se despede na torcida para que o Brasil faça mais um jogaço. Boa tarde para você e até amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.